Oi gente, aqui é a Ju do Joana Vux e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu tô aqui no futuro pra dar uma introdução, porque eu comecei a gravar meio assim vou fazer um story vlog e eu não falei nada sobre isso e não dei uma introdução. Então essa é um pouco das provas finais desse semestre na faculdade e também um pouco antes, quando eu fiz o meu primeiro ensaio, eu tava bem empolgada pra fazer alguns projetos e precisei dessa incentivação do vlog, então esse é um vlog de incentivo pra mim e pra você a gente focar nos estudos. Também é um pouco de tipo, não procrastinar tanto e fazer uma rotina de vida um pouquinho melhor, porque eu tava muito acomodada assim nas coisas da faculdade, eu acho. Voltei a planejar meu planner, então tem todas essas coisinhas e um acompanhamento mais de perto nos meus trabalhos e no que eu gosto de escrever sobre eles. Lembrando que eu tenho um clube do livro no Catarse, onde você consegue apoiar o canal a continuar e também a gente lê um livro por mês, geralmente de autoras mulheres e sempre de um país diferente, a gente quer dar a volta ao mundo juntos. Tem newsletter, tem mimos físicos, tem tudo por lá. E lembrando também que eu faço lives, eu estou neste momento na maratona literária, onde tá tendo live sábado e domingo até dia 25, então o que quiser acompanhar por lá, os nossos horários são de terça-feira, quarta e quinta, a partir das nove da manhã, domingo geralmente às três, mas esse sábado também vai ter live. Então é isso. Espero que vocês gostem desse vlog de estudos, eu sou uma estudante de letras e eu moro em Santa Catarina, eu faço na Faculdade Federal de Santa Catarina e é isso, qualquer dúvida, eu estou aberta nos comentários. Eu acabei de ficar duas horas. fritando o meu cérebro fazendo o trabalho no seminário que a gente tem amanhã, que não é difícil, a gente vai analisar em sociolinguística uma pesquisa que analisa um canal do YouTube e analisa as gírias que esse cara passa. E é muito interessante porque ele é da periferia de São Paulo e ele passa conceitos de filosofia com gírias e com todo personagem e com pseudônimo e tal. Daí eles analisam como a gíria interage nesse contexto e como a comunidade fala também reproduz essas gírias e enfim, todo o trabalho sociolinguístico é para ressaltar que não se pode apagar isso e enfim, preconceitos linguísticos e como o professor, como a gente pode proceder em situações como essas e tal. E daí tem toda a análise nos comentários, se é bem aceito, como não é e no geral é bem positivo assim como é aceito pela comunidade, obviamente, pelos professores, pelos pesquisadores e por outros indivíduos no geral também. O problema é que tem muita coisa para falar porque eles analisam alguns comentários e são importantes porque eles mostram algumas coisas e pá. E daí eu fico assim, ai, quero falar sobre tudo, sabe? Mas daí é muita coisa. Mas enfim, finalizei com uma frase deles que eu achei, yes, que é papel do professor reconhecer a linguagem de seus alunos como instrumento de libertação. Ai, eu quero muito ser uma boa professora. Ai, é isso. Enfim, aí eu também comecei a fazer o handout dessa apresentação, que tem que fazer handout. Eu passei o dia inteiro, o dia inteiríssimo, em palestras da Semana do Meio Ambiente. Tenho uma outra apresentação na quinta-feira, mas eu não estou muito preocupada porque não tem que fazer slide, assim. É mais uma conversa que a gente teve, a gente tinha que entrevistar um professor e eu fui uma das que entrevistou. Então eu sei exatamente o que foi falado, eu anotei na hora as coisas que eu achei importantes. Então seria só revisar essa parte que eu anotei e sem grilo. Mas eu estou muito cansada, gente, sério. Gente, olha a minha nova planta que linda. Dessa vez eu tenho uma planta real aqui. Ela é real, olha como ela está lindona. Ela foi R$23,00. E daí a falsa ficou lá no armário. A fake, a versão fake agora está ali, ó. É 20. Estou na casa dos meus pais, indo embora. Estou muito querendo cortar a franja, gente. Socorro. Esse livro aqui eu reli e eu utilizei para o meu trabalho da faculdade. Eu queria contar um pouco para vocês de como foi o processo. Eu acho que muita gente se interessa pelos meus trabalhos de letras. Imagino que quem veja esse vlog de estudo também queira um pouco dessa parte. O meu trabalho era para fazer um ensaio sobre algumas questões da minha turma de memória e subjetividade. Que a gente, entre linhas, fala sobre testemunho. Geralmente o testemunho que a gente viu, apesar de a gente falar de outros testemunhos e vai abordar em outros seminários e outros livros, os testemunhos de outros lugares. Mas a gente viu principalmente o testemunho se localizado no genocídio da Segunda Guerra Mundial e nazista. Eu peguei um outro tipo de genocídio, né, que vem muito da parte do colonizador, que é em grama e diferente de ir para o Brasil ou ir para a África, que eu também fiquei bem tentada a ir. Eu queria muito falar do livro Sangue Negro. Eu tenho ele e tem um poema que super se encaixaria, mas eu achei que ficaria mais fácil analisar uma obra inteira. E eu pensei que é um diferencial porque a gente não fala, pelo menos não na faculdade e eu nunca vi no ensino fundamental ou médio, nunca vi na escola, sobre metodologia e guerra de extensão do Japão. Que foi de avançar e expandir nesses outros territórios do leste asiático e do abuso que muitas mulheres sofreram. Então, esse livro eu já falei bastante no canal na época que eu li. É um dos meus livros favoritos da vida, ele é todo ilustrado. Então, foi super rápido de reler, apesar dele ser grande, né. E esse livro, ele tem esse peso que ele vai contar a história real da Aok Sun Lee, que foi uma mulher de consolo. E esse termo é super machista, etc., mas são usados pelos pesquisadores. Aqui a gente tem outra narradora, porque ela é a narradora e a ilustradora. Então, ela tá ouvindo o que a Aok Sun tá falando e tá escrevendo sobre isso. Aí, segundo os nossos textos compartilhados, que eu vou deixar aqui alguns que eu utilizei pra caso... Que, na verdade, alguns que eu utilizei pra caso alguém tenha interesse de ler e queira fazer isso. Eu também acho que eu vou publicar meu ensaio depois de corrigido no meu curriculares, pra caso alguém queira dar uma olhada e caso alguém queira completar sobre isso. Eu chamei o de duplo testemunho, porque ele não só tá acontecendo de quem é vítima, e daí a gente tem a definição desse testemunho ser impossível, porque, de qualquer jeito, é um trauma e, de qualquer jeito, as lembranças, elas se confundem. E ele sempre vai ser muito doloroso e não 100% fiel, porque tem muito da culpa também de ter sobrevivido. E aqui a gente passa muito por isso, tem momentos que ela esquece, tem momentos que ela não quer falar. Então, é muito interessante analisar esse. Mas eu chamei de duplo testemunho, porque aqui a gente tem uma pessoa falando, testemunhando, e uma pessoa que vai passar isso, que é a testemunha que ouve, que tá no papel de tipo, tá bom, eu estou aqui escutando o que tá acontecendo. Que o autor que eu utilizei na frase inicial do meu texto, que é uma frase que podia escolher, né, pra inspirar o trabalho, diz que essa testemunha também é uma testemunha muito difícil, porque exige um trabalho de ficar e ouvir a dor do outro, né, de ficar e ouvir o impossível do outro. Então, eu meio que caminhei por aí, falei da cena de abuso, que é, pra mim, uma das cenas mais fortes que tem na literatura. E ela é ilustrada, e poderia ser mostrada, porque quando acontece o abuso pela primeira vez, dessa menina de 15 anos, que não tinha nem sequer menstruado ainda, tudo fica preto. Então, a impossibilidade do testemunho no próprio falar e no próprio... No próprio falar e no próprio demonstrar, né. Aí já aparece ela mais velha contando, enfim. E também falei um pouco da... Porque é interessante nesse livro que mostra o depois, né, de quando elas são libertas, especificamente a Oxã. E de como também continuou sendo destruída, e ela continuou vivendo com culpa, e ela nunca encontrou a felicidade, nunca se sentiu completa, nunca se sentiu numa família também, enfim. Esse livro é muito lindo, e eu acho que eu fiz um bom trabalho, tô orgulhosa do meu trabalho. É isso! E aí... E aí... E aí... E aí... Esses são os pontos fundamentais Bom dia, família! É dia terça-feira, não sei que dia é, 13, eu acho E eu ia encerrar esse vlog semana passada, na verdade, postar semana passada Mas eu mudei de ideia porque o quê? Estou cheia de provas finais E vocês vão me acompanhar fazendo isso Ontem só teve uma aula, porque a professora deu a outra aula pra gente fazer o trabalho Mas eu não comecei a fazer o trabalho Vocês vão me ver concluir algumas metas enquanto eu passo o cafezinho lá atrás Por isso esse barulho Quais são as metas de hoje, dessa semana que a gente tem? Arrumar e organizar todo o meu calendário na minha agenda Que ela ficou um pouco abandonada A minha outra meta é acordar mais cedo Eu tô acordando 8h30, eu quero acordar pelo menos 8h ou antes das 8h A minha meta é comer mais frutas É terminar o livro que eu tô emprestada do meu amigo da faculdade Que eu tenho que entregar pra ele quinta, é um livro de poemas A minha meta é começar Conceição Evaristo Beco de Memória Porque é um livro pra o seminário da faculdade dia 30 É começar um pouco e organizar os trabalhos que estão pra vir mais cedo Então hoje eu tenho de noite uma entrevista com o professor Que vai ser desse trabalho que é já pra apresentar semana que vem Então isso vai acontecer Ver como é que tá o trabalho que é pra ser de segunda Que eu não sei direito o que é pra fazer É isso por enquanto Esse aqui, gente, é o livro que eu tenho que ler Haverá Festa com o que restar Do Francisco Malman E é um autor brasileiro E é um livro de poemas Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro desse café Porque o cheiro tá incrível Nunca provei esse, tô bem curiosa Aumentar o café Pela primeira vez Pelo cheiro Eu percebo que ele é bem forte Hum, ele é forte mas ele é gostoso Muito bom Gostei muito Bom, eu já passei todas as minhas atividades desse mês pra minha agenda E do mês que vem Aí eu sublinhei de roxo o que é pra ser pra faculdade Entrega de trabalho E deixei em caneta roxa o que é atividade Tipo, que tem a ver com faculdade mas não é o trabalho direto Então, por exemplo, eu tenho que ler Até segunda-feira Beco de Memória da Conceição Evaristo Então isso vai estar no vlog Eu tenho que fazer monitoria duas aulas por enquanto E que são confirmadas Então isso tem que fazer E daí, de resto de atividade que eu tenho Até essa semana Eu tenho que fazer o trabalho Eu tenho que fazer o trabalho de teoria literária 1 Eu só preciso imprimir os textos teóricos da segunda questão que eu quero fazer E que mais que eu preciso fazer Eu preciso fazer uma entrevista com o professor Pra apresentar pra terça-feira sem ser nessa Que é hoje, pra semana que vem Então, terça-feira é dia 20 Hoje é dia 13 Na terça-feira, hoje Dia 13, a gente vai fazer a entrevista online Ah, e que mais que eu tenho? Eu tenho uma atividade de organização escolar Eu tô dando uma estudada na monitoria Porque tá bem complicado agora essa monitoria de final de semestre Não porque é o final de semestre também por isso Mas porque eles passaram muito do que eu vi com a minha antiga professora Eu sou monitora da mesma matéria Mas de uma professora que não me deu essa matéria E elas abordam coisas diferentes De formas diferentes Como qualquer professor, né? Então, as coisas que algumas pessoas têm dúvida Eu não sei Porque eu não tive E daí eu fico tentando entender Fico tendo que estudar pra tirar a dúvida das pessoas Mas antes de tirar a dúvida com a professora É isso Vou continuar fazendo isso aqui enquanto tomo o cafezinho Porque tá muito bom Consegui dar duas horas de monitoria hoje Amanhã tem mais duas monitorias pra dar Eu quebrei minha unha E tá sangrando o meu dedo E tá doendo muito E eu consegui fazer a entrevista E agora eu vou dormir Porque é dez horas E amanhã eu tenho que acordar às oito Pra ir no tecido Eu tô cansada Eu só quero férias, gente Sério E aí Eu vou abrir no tecido Eu tô cansada E aí Eu vou abrir no tecido Eu tô cansada E aí Eu vou abrir no tecido Vamos lá. Estou aqui pra falar como tudo deu errado no meu dia e por que eu não filmei o dia de hoje? Hoje é quinta-feira, dia 15. Está chovendo ainda em Florianópolis, rolou um mini ciclone e alagou a minha casa. Eu tinha limpado toda a minha casa ontem. Eu tava muito feliz que eu tinha limpado a casa, gente. Pra quê? E eu tô fazendo a prova. Não tô afim de fazer, gente, sério. Eu tô afim só de ficar vendo série, mas eu vou me dar pelo menos, eu acho, uma hora de foco. E depois eu posso fazer o que eu quiser, porque eu ainda tenho amanhã de noite pra fazer isso. Então bora lá. Tive amores, esqueci-os, mas no maior desespero rezei. Ganhei essa prece. Gente, acho que terminei. Ficou então com essa primeira pergunta que eu não sei se tá certa, mas eu tentei o máximo que eu consegui elaborar. Deu uma página que eu acho que tá ok. E daí essa três que eu tô bem orgulhosa porque era pra desenvolver a parte mais criativa, então ficou bem de boinha. Mas eu acho que eu tenho ainda algumas coisas pra colocar nela, que talvez dê direto duas páginas, não sei ainda. Eu tenho que revisar essa parte. Que eu não vou revisar agora, vou revisar amanhã antes de enviar. Oi gente, eu fui na última aula da semana, que é de sexta-feira à tarde. Essa aula é bem rápida, a tela de três aulas e era apresentação de seminário. E essa é a matéria que eu vou fazer a apresentação sobre o beco de memória da Conceição Evaristo. Eu tô atualmente na página 118 e eu tô anotando muita, muita coisa. Tipo assim, isso tudo dobrado é o que eu acho que eu vou falar ou no trabalho ou no seminário, ensaio que vai ter. É muita coisa. E ainda tem mais algumas coisas pra gente ver, né? Eu acho que esse vai ser o meu último dia com vocês aqui. Porque hoje é o primeiro dia da Maratona Literária. Eu fiz live de manhã, deu sol hoje, alegria. E eu li bastante desse livro, eu vou fazer uma live agora às seis e meia. Agora são cinco horas. Vou fazer uma live que eu quero terminar esse livro, porque ele na verdade vai até a página 198. Então eu tenho umas 80 páginas. Mas ele tem dois documentos sobre ele nessa edição. Então ele termina oficialmente na página 184. E daí tem o pós-fácil e meio que um ensaio. Daí eu resolvi fazer uma live pra ver se eu consigo terminar esse livro. E quando eu terminar eu vou encerrar esse vlog, porque eu não vou fazer todo o negócio pra vocês. Mas eu vou falar mais ou menos onde eu vou direcionar meu trabalho. E daí eu vou começar o vlog da Maratona. Porque vai ter a Maratona, daí eu vou concentrar mais nessas coisas. A única coisa que eu tenho pra dizer é que eu entreguei o trabalho cinema. Então tá pronto, foi concluído. Eu revisei agora rapidamente. Bom, gente, pra encerrar eu queria falar um pouquinho das anotações que eu deixei. Como o trabalho é em grupo e o meu grupo ainda não leu. Eu não posso dizer o que eu vou escrever com certeza no trabalho. Mas eu deixei algumas anotações de ideias de coisas. Então a celebração da vida. Porque parece que antes de focar no que seria... Acho que o que o leitor espera, que é a miséria, a fome, a tristeza. É quase uma celebração de memórias de vidas e de outras vidas. E todas essas vidas que compõem a favela. Então com certeza eu acho que isso é um dos tópicos super importantes. Eu também anotei testemunho versus ficção versus duplo testemunho. Que a gente tem com o personagem Bondade. E com o fato de que essa é uma ficção inspirada nas memórias da própria autora. Mas que ela não utiliza seu próprio nome. E ela usa a personagem da Maria Nova para contar sua vida. Então isso é super interessante. Alguns fatores sobre os becos. Porque os becos são mencionados e são becos de memória. O desfavelamento. Que é um plano de fundo entre linhas. E também um pouco da política. Que é muito importante. E é muito interessante como ela fala disso bem entre linhas. Mas centralizando a vida de cada um. Então isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Outra parte que eu achei super importante. São as comparações entre a senzala e a favela. Porque na favela as pessoas não estão livres de fato. Então a Maria Nova compara algumas vezes o que ela está aprendendo sobre a senzala. De antigamente com a favela que ela vive. O retalho de histórias. Então essa não linearidade. Esse interromper para falar de outra coisa. E depois, depois, depois a gente vai voltar ali. E isso é muito interessante. Acontece várias vezes. Pensar como o leitmotiv geralmente ser a dor dessas pessoas. Então quando a gente chega numa parte muito difícil de dor. A gente troca de cena. E é como se fosse um retalho. De coisas se encaixando e se costurando. E a ideia de pertencimento. Que aparece em muitas pessoas. Nessa ideia de vida. Eu quero focar também que são vidas muito diferentes. Apesar de estarem nesse lugar. É muito singular o que cada um representa. Para a Maria Nova. E a história de cada um. E é por isso que ela quer lembrar de todas essas histórias. Para contar no futuro. E então é muito interessante isso. Essas foram as anotações que eu deixei. Eu ainda não fiz os slides da matéria de terça-feira. Terei que dar uma olhada nisso. Mas eu quero encerrar esse vlog com vocês. Porque eu acho que já deu. E eu preciso começar o vlog da maratona. Eu também queria dizer que eu estou fazendo mini vlogs todo dia. No TikTok. Para a maratona. Então se você quiser me acompanhar lá. Eu estou tentando bastante o TikTok. Uma plataforma que eu não me coloco muita pressão. Mas eu gosto muito de fazer por lá. Eu acho que dá para explorar um pouco o lado criativo. E as ideias de vlog. Eu também compartilho bastante da faculdade lá. Se vocês quiserem conteúdo assim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Tchau.